Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um react, vamos reagir a mais um vídeo do Revisto Oeste trazendo as últimas notícias, as últimas informações do dia Estão tentando e provavelmente conseguirão prender o ex-presidente Jair Bolsonaro a qualquer custo A acusação é, a gente não sabe qual é, né? A gente tenta aí achar alguma coisa, mas não tem É, eles criam lá alguma coisa aí, ó, vamos enquadrar ele em... O meu chocolate perto da baleia, aí vai lá e prende o cara Aí ele solta o bandido, coloca o bandido no poder, né? Tem o Cabralzito também, soltou todo mundo, então eles querem colocar todos os bandidos no poder E prender as pessoas inocentes, é o que vão, é o que vem acontecendo até esse momento no Brasil, né? Quero deixar os créditos ao canal Revisto Oeste, pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal Dá essa força pra gente, se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos para o vídeo Eduardo Bolsonaro, deputado filho de Jair Bolsonaro, contestou o vazamento das imagens do circuito interno da Embaixada da Hungria, por meio das redes sociais, o parlamentar perguntou quem estaria por trás da divulgação e qual seria o objetivo de torná-las públicas, abre aspas Estranho como imagens de um circuito interno de TV de uma embaixada estrangeira vazam e ninguém se pergunta como, serviço de inteligência de algum país, hacker a serviço de quem por que um assunto do Brasil e Hungria foi vazado de um jornal esquerdista americano Somos tão ingênuos assim? Fecha aspas Já o senador Hamilton Mourão contestou a eficácia das medidas de contra-espionagem do governo Lula diante do suposto monitoramento estrangeiro, abre aspas A pergunta que não quer calar, existe uma operação de inteligência estrangeira monitorando determinadas embaixadas no Brasil? Caso positivo, onde anda a contra-espionagem? Fecha aspas E nessa segunda-feira, depois da divulgação da reportagem do The New York Times, voltou a repercutir nas redes sociais a visita da ministra da Cultura, Margarete Menezes, a filial brasileira do jornal em setembro de 2023. Nas imagens, Jack Nickas, autor da reportagem do Jornal Americano, aparece cantando e dançando ao lado da ministra de Lula Oi gente, então estamos saindo aqui do New York Times, vemos aqui no prédio do jornal uma conversa muito bacana com Jack Nickas, que é o correspondente do New York Times do Brasil A conversa foi super agradável, falamos das políticas públicas do nosso ministério, do governo do Brasil, das políticas da cultura, para esse novo mandato do presidente Lula Então é isso aí, um beijo para todo mundo, estamos aqui trabalhando Happy birthday to you, happy birthday Happy birthday to you, New York Times, happy birthday to you Bom Silvio, desde ontem essas imagens voltaram a circular nas redes sociais e temos, trouxemos aí a oposição contestando o vazamento aí dessas imagens da Embaixada da Hungria, tanto o deputado Eduardo Bolsonaro quanto o senador Hamilton Mourão Como jornalista, eu tenho vergonha dessa imagem que a gente acabou de exibir agora, eu sinto vergonha, alheia, inclusive. Olha, já ontem nós falávamos aqui, quem vazou, por que vazou, com que intenção e como vazou? É claro que isso é um assunto importantíssimo. Aliás, fosse uma outra pessoa flagrada, vamos usar o verbo que eles estão utilizando na velha imprensa desde ontem. Fosse outra pessoa, isso já teria sido, já teria se tornado uma crise diplomática. Não tenho a menor dúvida. Se fosse uma autoridade do governo federal, por exemplo, um ministro de Estado, já teria sido uma crise deflagrada internacionalmente. Mas como é o presidente Jair Bolsonaro, então é melhor chamá-lo de fugitivo, de ex-presidente em fuga. Olha, nós vamos repisar aqui um ponto, porque isso é crucial. A única pessoa para quem o presidente Jair Bolsonaro deve satisfação de onde ele dormiu se chama Michele Bolsonaro. Ele só deve satisfação para a esposa dele. Ele não tem mandato. O presidente Jair Bolsonaro foi a uma embaixada e poderia ser qualquer embaixada, não é porque é a embaixada da Hungria. Ah, mas a Hungria é liderada pela extrema direita, porque essa é a narrativa da vez que vocês estão acompanhando na velha imprensa. Uma velha imprensa que faz torcida há mais de um ano para que o presidente Jair Bolsonaro seja preso. E aqui fica uma pergunta. O que viria depois? O que viria depois para esses militantes de redação que querem a prisão do presidente Jair Bolsonaro? Quem seria o próximo? Será que seriam como alguns colunistas de jornal andaram escrevendo por aí? Depois tem de pegar todos os outros? Bom, então, eu acho que são 58 milhões de pessoas, no mínimo, para fazer uma conta por baixo. Como bem lembrou o Piotr, a última manifestação nas ruas mostrou de que lado o brasileiro está. E aí, Piotr, o pessoal no chat perguntando aí, quem vazou, quem teria vazado aí essas imagens do circuito interno da embaixada? A serviço de quem? A quem interessa? Que, Paula, eu vou pegar essa frase do que disse aí o senador Mourão. A vulnerabilidade de uma embaixada de um país em Brasília, com quem o Brasil tem boas relações. As imagens sendo vazadas assim, ou seja, o quão vulnerável é a segurança brasileira e o quanto que o governo deixa de oferecer, de qualquer forma, a todas as embaixadas. Porque o Brasil não quer a sua embaixada seguramente sendo, estando vulnerável, ou ser vulnerável em qualquer outro país, por força maior de uma segurança deficitária naquele outro país. Isso vai piorar ainda mais a imagem do Brasil. A gente já tem um presidente que simplesmente compara a reação de Israel em relação, naquele caso de outubro do ano passado, com o holocausto, a que compara a Ucrânia invadida com a Rússia invasora. Ou seja, do ponto de vista internacional, é uma bobagem atrás da outra, mas pior do que uma bobagem. Coloca a imagem do país na lama. Mas vamos lá. Imagina só o que isso vai gerar agora de preocupação em qualquer outro país que tenha uma embaixada em Brasília. Ele vai pensar o quê da segurança brasileira? Do serviço de contra-inteligência, como questionou o senador Mourão. Isso é grave para o país. Se eles estavam pretendendo usar isso contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e nós já falamos sobre isso, agora o Brasil vai ter que se explicar, porque eu, se fosse líder de qualquer país que tivesse relações com o Brasil, uma embaixada em Brasília, eu vou fazer uma série de questionamentos ao meu embaixador. Eu chamaria o meu embaixador de volta e diria, escuta, qual é a realidade de Brasília? Dá para mandar algum documento secreto lá? Realmente eu posso, porque, óbvio, documentos diplomáticos são invioláveis. São acordos internacionais. Os nossos lá e os dos outros países aqui. Agora, como é que alguém faz imagens assim e divulga? Baseado em quê? Está procurando quem? Um criminoso? É um traficante? Não, não, nós estamos falando de um ex-presidente que foi lá. Mas pensar na gravidade para o país, para a imagem do Brasil. Se a ideia era criar um problema para Jair Bolsonaro, é o Itamaraty que vai ter que começar a dar respostas e urgentes, não só para o cidadão brasileiro. Isso é função desse atual governo. Agora, eu quero ver como é que o Itamaraty vai responder a cada um dos embaixadores, obviamente, a mando de seus presidentes, dos seus líderes, dos seus primeiros ministros, para dizer, escuta, Brasília é essa bagunça? Alguém consegue fazer imagens dessa forma de dentro de uma embaixada? E isso é vazado assim, com uma naturalidade? Para essa razão, imagina se for o interesse maior estratégico de um país. Vai se colocar muito mais força e empenho. Se para isso vaza, para outras coisas vai vazar muito mais. O Itamaraty vai ter que dar respostas para o mundo inteiro. E, de novo, o Brasil entra na berlinda internacional, por culpa do atual governo. O anão diplomático que diz o Silvio sempre... O tomate que eles acusavam do Jair Bolsonaro agora estão tendo que justificar essa vulnerabilidade de segurança. Ana. Foi exatamente o que eu anotei aqui, Pioto. O que aconteceu com a embaixada da Hungria é um alerta agora para todas as embaixadas. Espera aí. E eu estou sendo vigiado? E aí eu vou além, Pioto, depois da sua brilhante comentário. Nós estamos falando de uma insegurança em todas as embaixadas e com um governo que recebe cartinha de amor do Hamas. Então, deve ter embaixada aí pensando, Espera aí, além de imagens de um lugar que deveria ser inviolável, não é um território estrangeiro, mas é um território inviolável, como o doutor Vladimir Aras explicou. Agora, e se eu não tenho uma boa relação com aqueles países que têm relação com o atual governo do Brasil e que nutrem relações nada, digamos, republicanas com grupos terroristas. O Irã, que alimenta o Hezbollah. O Hamas, que mandou uma carta de agradecimento, emocionados, ao Lula, depois que o Lula comparou a defesa justa de Israel, defesa de seu povo justa, comparou com o Holocausto, com o que o Hitler fez. Então, nós estamos falando de um governo que não apenas tem relações ideológicas próximas com grupos terroristas, mas que agora acende um alerta de espionagem nas embaixadas. Então, é necessário que agora, como o Eduardo Bolsonaro colocou, o Congresso faça uma pressão para descobrir a BIM. Não tem nada para falar sobre isso. A BIM não tem nada para falar sobre isso. O nosso sistema de inteligência, o nosso Congresso precisa descobrir quem vazou, porque nós estamos falando de uma embaixada da Hungria, mas e as outras? Quem mais está sendo espionado? As outras embaixadas, que são contra grupos terroristas, que têm esse alinhamento ideológico com o governo de Lula. Como é que fica essa situação? Acho que o Congresso, mais uma vez, precisa se manifestar. Bom, ministros do Supremo Tribunal Federal normalizaram o expediente de mandar via imprensa recados que interferem no jogo político. Anonimamente, ou em entrevistas, magistrados têm deixado de lado o pudor de indicar parcialidade e até de ameaçar quem se opõe às suas decisões. Em um período de cerca de um mês, Gilmar Mendes deu entrevistas a cinco meios de comunicação diferentes. Brasil 247, CNN, Globo News, Agência Brasil e Carta Capital. Mas recados anônimos vindos dos ministros também tornaram-se habituais nos últimos meses em veículos da velha imprensa. Em fevereiro, um ministro não identificado teria afirmado, de acordo com um colunista, que se o ex-presidente Jair Bolsonaro dissesse um ai sobre o STF na manifestação de 25 de fevereiro, seria preso. O mesmo recurso do recado anônimo foi usado no fim do ano passado durante a discussão sobre a votação da PEC contra decisões monocráticas, aprovada em novembro de 2023 no Senado. O magistrado em questão teria enviado uma mensagem de WhatsApp a uma jornalista afirmando, aspas, a lua de mel com o governo acabou. Nos jornais de hoje aparece o mais novo recado anônimo, dessa vez endereçado a Bolsonaro e publicado em uma coluna social. Segundo a nota, o ex-presidente pode ser preso pelas noites que passou na Embaixada da Hungria. O recado diz ainda que outra possibilidade estudada por Moraes é a colocação de uma tornozeleira eletrônica em Bolsonaro ou a aplicação de outras medidas restritivas. Silvio, nós temos acompanhado... Bom, pessoal, e é agora, né? Como eles tiveram essas imagens da Embaixada? Quem deu? Eles estão espionando? Então, quer dizer que eles podem estar espionando em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar, eles podem estar de olho em qualquer pessoa que eles quiserem aqui no Brasil. Será que o tiro pode acabar saindo pela culaca? Fala, né? Será que alguma denúncia vai causar alguma rebiravolta? Nesse caso aí, vamos esperar para ver, né? Tomara que alguma coisa seja feita porque isso aí é gravíssimo como eles conseguiram essas imagens acaba ficando bem, bem estranho mesmo esse negócio aí, né? E onde tiraram essas imagens? Quem deu essas imagens para eles? Se foram dadas, eu duvido muito duvido muito acho que algum sistema aí eles têm que acabou conseguindo essas imagens aí reconhecimento facial algum sistema de reconhecimento facial, pessoal onde o ex-presidente Bolsonaro passar o sistema de reconhecimento facial pega a imagem dele e já liga um alerta ó, Bolsonaro apareceu em tal lugar já apita lá no computador deles esses dias fui no Rio aí a gente subiu tirou uma foto antes lá embaixo, né? do pé do Pão de Açúcar aí a gente subiu aí na hora que a gente estava descendo no meio de zilhões de pessoas já chega um rapaz com a foto olha aqui suas fotos eu falei what? como você tem essa foto e como você sabe que é eu não tem reconhecimento facial no bondinho, né? então pelo reconhecimento facial ele já sabia que a gente estava descendo já olhou a foto e ficou olhando esperando na hora que a gente desceu saiu da escada do elevador lá o cara já chegou com a foto já mostrando não tem nem como você não comprar, né? esse tal de reconhecimento facial aí é um negócio absurdo e breve o mundo inteiro estará usando pra o tal controle de massa, né? que eles tanto querem controlar a população pra continuarem do jeito que estão na regalia no poder sem que ninguém os incomode sem que ninguém os questione que é muito bom, né, gente? vamos ser sinceros a vida The Ray que esses caras levam é muito boa sem se preocupar em gastar um centavo os caras não tem a preocupação de gastar um centavo não tem a preocupação de trabalhar pode viajar pode viajar pode viajar pra onde quiser com o dinheiro público e ninguém vai questionar ninguém vai dizer nada tá tudo bem, né? aí aí fica muito top pro lado deles, né? aí por isso querem controlar as massas sem dó sem dó e sem piedade de quem for oposição quem for oposição vai acabar sendo usado como boi de piranha sendo usado como exemplo PGR é acionada para investigar Lula e Janja por móveis desaparecidos ah, não vai dar nada porque todo mundo tem medo, né? tá todo mundo com medo dele e do dono do país infelizmente essa é a dura realidade hoje o conselho eleitoral diz que grupo de oposição registrou candidato na Venezuela será que vai durar alguns dias esse esse opositor eu temo porque chance visivelmente é difícil falar que esse aqui tem alguma chance, né? bem difícil fecho mentiu vamos ver bom, pessoal vamos ficando por aqui não saia sem deixar o seu like se ainda não foi inscrito dá essa força pra gente se inscreva no canal e acione o sino